Olha isso velho, que que esse muleque ta fa... Olha aqui a daaaah Ah, olha isso Olha aí Olha aí Toma no rabo moleque Tá bom, tá bom Tira, tira de intoxiqui PELO AMOR DE DEUS PANCA Eu sou o robô do Pix, rapaz Ah, seu merda H-Romeu? Não conheço quem é esse cara Nem conheço H-Romeu leite H-Romeu pi... H-Romeu pi... Ah, cê tá de... H-Romeu pi... O que vocês ta ouvindo? Ô Emily, me confirma e sei se esse aqui é o seu perfil Eu amo Farei meu treino de peito para procurar o perfil da Emily Por favor, alguém pode marcar o arroba dela? Agora eu vi aqui o que que ta acontecendo, ó Pera aí Por que tá com a língua azul? É por causa do pré-treino que eu tomei Ah... H-Romeu pi... Essa camisa é da Amy? Não, não É do Palmeira Me vê baixando a pombagira lá dentro Ah, vai pra p... Tá de brincadeira, irmão Sai... Pó, mano Poxa... Já mandei três superchat e você não me responde, seu p... Mentira, 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 seu bosta Calado 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 Salve, irmão E segue Globo Segue Planíssima Idiota Burro, burro, burro Não é torto, irmão A estética dele é perfeita Sua comunicação é boa, Xane Que você dá pra um bom streamer Dô Eu dou pra boa da sua mãe Amigo seu, Sully Meu nome é Gabriel Romano É, eu te conheço, Cusão É, Cusão Você viu? Ele falou Te conheço, Cusão Você viu o que eles falaram? Te conheço, Cusão Ele falando, Cusão Inteligentista falando todo delicado Rapaz, o inteligentista ele tem uma paixonidade tipo... Rapaz, olha o inteligentista, eu não esperava essa inteligentista! Pedro Rola Grossa mandou 5 reais Pedro Rola Grossa Pedro Rola Grossa Posso ir na sua casa pra gente fazer um treino bem maneiro e pegado? Sai fora, seu merda! Que maneiro! Tá maluco, ou? Me declarei pra uma colega de trabalho no Zap, mas ela me deu vácuo E agora? Xandão, esse moleque putou a terraplana em 2 minutos, o que você acha? Ah, esse eu quero ver O que você jogou é minha cara, Bolsonaro Conheci uma bruxinha no Tinder e assistimos sua live para ensinar o conhecimento Minha nossa, ela ficou... Percebi que os olhos dela brilhavam durante a live Depois, quando estávamos fazendo amor, ela falava seu nome Mas não liguei porque eu estava pensando em você também Nossa, que nojeira, cara Bando de surubento nojento, irmão Bom dia, Xandão, poderia divulgar meu canal? Tchá, tchá Filhada Moleque bate punheta pra esdentível, esse aí não tem mais chance Xanda vai ter dois tempos na live de hoje Vai! Se for ter faz a live com uma regata bem safada Que estou organizando um punhetaço coletivo com o chat Que se iniciará no segundo tempo Seguiremos firmes no caminho da punheta sem retroceder Então agora não vai ter também Estou seguindo seus conselhos, lendo a bíblia e prestando atenção nos sinais Preciso de um conselho sobre seguir a verdadeira vocação Eu vou dar o meu cu Oh, tem gente na sala com a live ligada vendo com a família seu merda Super, fiz um vídeo homenageando você por ter me ajudado tanto na caminhada E aí pai? Tá onde? Ahn? Tô fazendo aqui com medo de menino pai E aí pai? Bom dia, trazendo hoje... Mano, o cara fez o bagulho véi Onde? Ahn? Pois bem xandão Comprei um computador na terabyte E não veio a porra do HD Eu vou meter a boca em você E vou te botar na justiça Vai meter a boca essa ideia O cara tá louco pra meter a boca em alguém Do e aí pai? É mesmo cara? É ele mesmo? Pior que parece hein? Olha só Mas é que ele é um homem, é uma mulher Eu não consigo identificar É da Bahia Oh, e aí pai é da Bahia Não sei velho Tem um sotaque mesmo Mano, pior que é ele mesmo, não é? Ei, caramba A pose do filha da mãe Pai, rapaz Oh! A vaquinha faz mumu Mumu, mumu A galinha faz Qué, 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 qué Nossa, e só a mãe sentar no meu colo e falar Ah, isso é da manga Xandal careca de saco mandou 5 reais Oi Xandão Hoje nesse domingo acordei triste e estava um calor dos... Bateu uma, né filha da mãe Então bati uma paletinha só e fiquei todo melado Meu Deus do céu, cara Agora você finge de machão, mas amava quando eu bati na sua bunda E jogava leitinho na sua cara Quando querer só me chamar, você sabe muito bem quem sou eu Você sabe muito bem quem sou eu Ai, que moleque vento do inferno Estou com medo de raspar o cabelo e ficar parecendo um pinto igual... Ah! Xandão, sei que minha namorada estava vendendo fotos dela no OnlyFans Então, isso tudo aí que você sonhou é porque sua mente está corrompida Eu brigava com ela, acordei todo suado e com medo Me ajuda Xandão Tava dois meses sem bater uma e hoje acordei todo melado O que eu faço? Checa a punheta Que time! Olha você ali acordando assim, ó Tão exorcizando alguém aí no bagulho Ô mano, que que é isso aí, velho? Só beta, vê essa fraude, você vai morrer de rir Chegou a hora da p... Não, você tá de brincadeira comigo Você acha mesmo que eu vou ver uma por... Não, sério mesmo, irmão Você mandou um corte dessa porra, dessa Globo falando... Você tá de sacanagem, você vai tomar um banho A de que você foi convidado para participar do BBB24? Não! E se eles tivessem a pachorra de me convidar, iria mandar todos tomar no cu Isso aí é uma falta de respeito, é uma falta de coerência diante do Herói da Terra Jamais aceitaria algo patético como esse Fora que se me jogasse naquele lugar lá não ia durar um dia Todo mundo ia sair correndo de lá pedindo perdão Música Moleque, filha da puta, olha o que que ele fez, cara O cara profanou a música mais... Carol mandou 5 reais Gosto de cozinha Lambe, lambe, lambe lambe Me fode, me fode, me fode, me fode Me fode Chupa, 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 chupa Sou vagabunda, cachorra Meu sonho é bonito nas olímpiadas Eu já mandei vários emails para o comitê olímpico Mas nunca me responderam Meus recordes de punhetas são invejáveis Ele mandou email para o comitê olímpico Mandou 5 mil reais Xande mastiga vai Vai mastigando Você mastiga a carne igual eu mastigo bosta A bosta fica toda grudada no meu dente E fica aquele cheiro de merda nos meus dentes Cacacacacac Mano, olha que moleque desgraçado, velho Eu fico imaginando esses morféticos escrevendo lá E ele... Que eu tô escrevendo pro super Eu tô cheio de merda, meu Deus E a única salvação Sangue... Cê tá ficando louco Música Olha só meu sotaque que é diferente Tô anunciado ontem Eu estava normal Mas agora tô diferente Hoje eu acordei com sotaque do índio Tô gostando bastante Mas muitos está horrindo Min ser índio terraplanista Bom dia, Xandão Devo ter algum problema com o suor E fico com uma rodela de suor na bunda Quando treino perna O que fazer? Vou parar de treinar a perna Vai treinar de fralda Ah... O João Bumbum guloso Ele vem de novo Fala para o Super Xandão Treinar as canetas de grilo Ô Super Xandão Treina as canetas de grilo, viado João Bumbum guloso Filha da puta É, cara Ele vai em todas as lives Ficar falando dos outros lá, cara Na época do Red Dead 2 Tava muito rabugento Bolado Eram as paradinhas É, naquela época Tava hormonizado Tava meio diferente, né? Xandão, filha da puta Oropo do Pix Rapaz Seu merda Xandão Já bati aquela gostoso Pra aquela minha califa lá Olha isso Caramba, véi Como que o moleque desse Tá na minha live, véi? Minha nossa senhora Coitada da tia Ô Emely É assim que você quer refutar a ATP? Ô Emely Me confirma se esse aqui é o seu perfil Então a verdadeira é a Emely Antonella Com dois L's Ó o Goku Coloquei o Goku Black ali Parei meu treino de peito Para procurar o perfil da Emely Por favor Alguém pode marcar o arroba dela Quero muito uma namoradinha com o nome de Emely Manda dou o xandinho O cara parou de treinar Toma o double seu frango de merda Emely em mulher de tromba Ainda bem que eu gosto Traz esse pintão Emely Que eu chupo tudinho As mulheres são igual a panelas As melhores vêm com cabo Ou então igual feijoada Onde a melhor parte é a linguiça Vem pra mim delicia Agora eu vi aqui o que que tá acontecendo ó Pera aí Emely Antonella ó Tem uma que chama Emely Antonella e taca a terra bola O emoticon da terra bola Antonella com um L Aí tem a outra ó Emely Antonella com dois L Falando que não fui eu Mas eu não sei qual que é a conta certa Agora eu não sei qual que é a Emely verdadeira Ou se as duas são farsas Ou se é um Kinder Eu não sei mais nada Tô aqui botando café dos meninos pai Ah você não disse que ia passar lá em casa? E aí pai Tu tá onde? A cara desse morfioso Ah mano que 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 é isso? Ah não Ah ô lu Ô lu O que que é isso? Pai moleque filha da Pior que eu recomendei ontem a live pra minha avó Puta merda Elias Cê tá azul A professora Hromeu Isso aqui eu fiz a minha casa Tá até o livro aqui ó Cosmodo de Vivo que é pra provar Tá vendo aqui ó Um abraço Hromeu? Não conheço quem é esse cara Mas nunca ouvi falar quem é esse cara Hromeu Nem conheço Ah não Agora eu fiquei curioso Pera aí vamos ver aqui Ah não No youtube Foi aonde no youtube? Pô inteligentista Caralho não percebeu? A gente tá aqui pro embate cara Não tô pra brincadeira Não Agarra o meu leite Ah Não Caralho ele falou essa porra Ué nem existe esse canal cara Porra véi Porra Olha o que vocês fazem na live do cara véi Agarra o meu pe... Ah cê tá de... Hahahaha Ontem a noite minha web namorada terminou CMG e disse que amava o meu melhor web amigo ela disse que eles tinham feito grama-força Só, Brubo, dá uma olhada no vídeo da farsa do Globo Olha a página que esse filho É, dá o puto, eu fiz só pra me enganar Você vai passar lá em casa? Eu só lamenta, porra Moleque morfeto Você poderia me deixar feliz e dançar usando uma calcinha da Jaque Sou seu fã, manda salve para o Rio Grande do Sul Olha que moleque lazarento, né? Já vai, já vai, já Já vai, já vai Já foi No espaço real, o eixo horizontal é aproximadamente uma reta, né? No espaço real, o eixo Tá de sacanagem Martins mandou 10 reais Bom dia, por favor Que porra esse cara tá fazendo, velho? Esse aqui não sou eu não, porra Pode reagir à minha evolução de treino Que porra é essa? É, arroba, trife Bonito após a live Mano, olha isso, velho Que que esse moleque tá fazendo Sai no médico, mano TMJ Guaia Olha que Ah, que moleque esculachado, cara Mano, olha isso Que bagulho escroto, cara O Junior TP Ô Junior TP, pelo amor de Deus, ó Você tem que fazer um curso cuxando, velho Alacazam mandou 5 reais Sergão Urubu Top gun Ó, essa ficou brava Flanelês, essa aqui ficou É o Xambo Ó Ah, olha isso, mano Bom dia, Xandão Bom dia aos pinheiros do chat Ele faz as montagens em minha alfa e depois o cara faz uma vida Olha aí Vai tomar no rabo, moleque, filha da Xandão, eu sou o maior punheteira dessa sua live Quando você for dormir, lembre-se de meu nome Juninho é vassalador Eu bato 14,15,16 e não me canso É sim Moleque tá batendo punha Por um pinto mole Tendo bolos para cliente em troca dos peidos na minha cara Gente, eu sou viciada em peido Eu falo pra ela, come ovo e repolho, que eu adoro Sabe aquele cheiro que queima até os pênis no nariz E eu faço essa troca só com essa cliente, né Aí ela chegou assim e me falou assim Olha, eu tô tomando holistate Então assim, o peido tá bem mais fedido, né Ela fez assim, calcinha mesmo Porque eu gosto de vir em todo o ar Não gosto de vir Não gosto que venha o peido filtrado, não, né Aí tudo bem, né Passei dias olhando a sua live e percebi Que você trouxe o meu melhor Por isso só lhe agradeço Queria que tu me beijasse mais Vai tomar no seu ar, moleque Quando o Renato casou, tinha aposta que ele não ia aparecer Tinha aposta, eu tinha mesmo? Tinha Sério? Meus amigos, tu casei velho, né, Sérgio Eu casei com 35 anos Meus amigos achavam que eu não ia casar não, Sérgio Sério? Eu comecei a namorar com a Tati em 2006 Eu tinha 30, ela 12 12, não, 18, cara É bom você torcer para eu nunca achar você na rua, seu médico Se eu avisto você, eu chego a 200 km por hora Dando uma bela pegada no seu saco cachumbento e alisando sua careca lisinha E antes de você falar que vai me amassar na parede, saiba que é o gosto disso Ai, que eu tô passando mal, velho Isso aqui não devia ir na televisão Olha isso, dá uma olhada Então, para mim é muito normal Porque tem que saber separar o profissional do cotidiano Enfim, quando é no profissional a gente tem um roteiro A gente grava cenas A gente tem toda uma produção ali Eu não gostaria de ver ela Fica na tua intimidade aí, sai fora Tá bom, tá bom Tira, tira, tira de Toxic Pelo amor de Deus Olha o cúmulo do ser humano O cara foi anotar coisa do Big Brother Ele não baixa assistir Big Brother não Ele tem que anotar que vai pro paredão Que jeito que vai ensinar Bitcoin pra esse moleque Que jeito que vai ensinar que ele vive numa fralda Olha que filha da... Para de mandar essa merda, cara Não, mano, a Vargas tá virando a live, velho Os caras tão se xingando pelo barulho, velho Não ligue pra eles, Emily Eu estou aqui para te defender O cara se rebaixa na última esfera da vergonha alheia Eu acho esse vídeo que fiz especialmente pra você O cara fez o Iei Pai japonês, velho O cara não olha os piques Ele literalmente ignora tudo O cara é tão lixo que ele fala dando risada Ele falou dando risada Ô Rastabil, absorve o seu cúmulo Porra de absorve Absorve o caramba, rapaz Eita porra Tá saindo da gelo Aqui nós constrói fibra, rapaz Não é água com músculo Não é água com músculo Aqui nós constrói fibra E aquele lá do rock Tá bom, tá bom Olha isso, velho Sinto tanto prazer em ver sua cara de urubu Minha nossa senhora Do diabo celebra o Halloween? Com certeza A gente é pagão também né Não só satânico, mas a gente é pagão Você falou que você é pagão É verdade então que você é pagão boquete A TV virou uma varza mesmo Super, essa foto ficou boa ou devo mudar? Parece uma galinha Um trabalho de parto Mas sua mãe ali? Não tô entendendo essa foto Essa foto não, irmão Se ele gosta de tomar uísque Você vai servir pra ele Bonitinha, com sorriso, com beijos O uísque pra ele Se acusando, se acendendo Se sentir a gosto, se não tem Você vai ficar lá porque ele é o seu marido Quantas mulheres que nos assistem agora Pensando assim, ou eu sirvo a Deus Ou eu, porque sou casada e meu marido não quer que eu faça isso Ou não faça aquilo Ou dentro da minha casa, ele quer beber uma bebida Ele vai beber a bebida dele Comprada com dinheiro dele E se você tem que servir seu marido Você vai servir Ele vai ser santificado através de você É isso que a mídia diz Você vai ser a melhor esposa possível Pô, quem que é essa... Essa senhora aí, cara? Tá vindo? Vixe, é braba, velho Quem que é essa aí? Impressionante como o nível da live caiu com essas mensagens Mentira A galera tá gostando Não conseguimos nem assistir ao vídeo Isso aí é verdade mesmo Quando o Superchanal lê meu Pix de primeira Mentira Adolescência é tão difícil Muitas espinhas aparecem que deixa triste qualquer um Como você lidava com as espinhas e a pressão que tem na adolescência Você estava lindo lá no Rodrigo Faro Parece que nunca passou por isso Olha só Olha só Eu aperto saia Eu tô inseguro Eles me chamam do Chioquito Toma vergonha na sua cara Vire um exímio exalador de energia Que ninguém nem vai reparar nisso daí, cara Você acha que eu não tive fase de spin, irmão? Eu não tive mesmo O cara tá jogando com a bruxinha mesmo Tá aí, ó Quem quiser acompanhar a live aí, ó Do jogatina do Lulu, ó Eu só fico tranquilo É assim que eu vejo Eu comento lá Olha esse morfioso Beleza e fico lá vendo a live Tranquilão Meu namoro só porque minha namorada é mais velha Tem dois filhos e já foi presa Nossa, só por causa disso, velho Chandão, eu não entendi esse vídeo sobre terraplana Poderia ver se ele tá explicando certo Olha a fraude Eu tô alegre Ah, vai tomar no seu Moleque do Nossa Eu chupo meu pau Chupo seu pau, não chupo meu pau 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 Chupo seu pau, não chupo meu pau Pau, é seu Pau, não chupo meu Nossa E o que muda deixar em Bitcoin Deixar na poupança Eu tô bom Chandão, quando você pesquisa Isaac Newton no Google Agora, aparece uma árvore Ai, quando você clica em cima dela Cai uma maçã Cacá, 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 cacá Pesquisa aí rapidão Deixa eu ver Sigo na trilha de campeão E estou namorando alguém escondido da mãe Assumimos um compromisso E creio que ela está grávida Minha escola é particular O que faço? Não posso abandonar os estudos para trabalhar Biblicau Ai, o sistema caga na cara dos outros Olha isso, cara Claro, ele é um deles Eu não tenho certeza se ele realmente acredita Pode ser que seja zoeira Pode ser que ele use Pô, ele fala para as pessoas não se masturbar também E aí, será que isso é sério? Falar homem que é homem não se masturba Mas será que ele está falando sério? Eu não sei 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 Sei lá Ai, meu Deus Ele fala aquelas coisas Ele fala tanta coisa Eu não sei, caralho Qual que é a pira? Bora E na internet 90% das pessoas estão na internet Que criam os personagens É por causa disso É porque é o personagem que ela viu que deu certo Não existe a chance de Super Xandão ser uma farsa Não é nem uma farsa Isso é um personagem Caramba, que discussão profunda Puxa vida Falaram, falaram, falaram E não falaram nada nessa porra A verdade, a grande verdade é que Vocês só participam da live Porque tudo que eu falo aqui Vocês veem que é verdade E os MKUtratos que chegam aqui e ficam ansiosos No começo eles acham que não Mas eles sempre ficam aí Por quê? Porque eles sabem que essa porra está certa Olha esse morfético, por exemplo É um punheteiro de merda Por que ele está aqui? Porque ele sabe que ele tem que parar com a punheta Mas ele fica mandando essa merda desse pix É um jeito dele fugir da realidade Porque ele está louco para bater uma Ele vem encher o saco Qual que é o lado negativo? A gente tem que aturar essa merda É um pascácio É um punheteiro de merda 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 É um punheteiro de merda